Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Amém. Eu certamente acredito em milagres. Eu acredito em milagres com todo o meu ser. Mas lembre-se do porquê eu acredito em milagres. Eu tenho um motivo. Eu sei o porquê eu acredito em milagres. É porque eu acredito em Deus. E lembre-se de algo. Se você faz parte da humanidade, chegará um dia, talvez não amanhã, ou o dia depois, ou no próximo mês, mas chegará um momento, uma hora, quando você também vai precisar de milagre em sua vida. E quando essa hora chegar, quando esse momento chegar em sua vida, lembre-se, Deus estará bem aí para realizar aquele milagre para você. Não desde a igreja primitiva, teve-se tanta emoção em relação ao Espírito Santo. Ah, eu posso me lembrar das Escrituras sobre a grande emoção. Depois que Jesus foi embora, Ele disse a eles que seu Espírito viria. Essa poderosa terceira pessoa da Trindade. Como sempre. Ele veio, assim como Jesus disse que Ele viria. E houve grande emoção no dia de Pentecostes. Ah, foi glorioso. Enquanto os 120 esperavam no cenáculo, e Ele veio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Que emoção. Sempre há emoção onde quer que você encontre o Espírito Santo, essa maravilhosa pessoa da Trindade. Houve grande emoção na igreja primitiva. Pois centenas foram preenchidas com essa maravilhosa terceira pessoa da Trindade. E novamente, houve-se grande emoção em relação ao Espírito Santo. Não apenas entre alguns, mas em todo o mundo você encontrará no catolicismo, entre os protestantes. Você encontrará em todo o mundo. Muitos estão sendo cheios do Espírito Santo. E lembre-se, essa poderosa terceira pessoa, como Jesus o enviou. Está com cada crente, mas chegará um tempo na vida do crente, que Ele não estará apenas com o crente, mas literalmente Ele encherá o crente com poder. Poder para serviço. Bem, hoje por apenas alguns minutos, eu vou falar com você sobre essa maravilhosa terceira pessoa da Trindade. Em relação à cura de um corpo doente. Provavelmente, você vai entender a pessoa do Espírito Santo um pouco melhor, depois de eu explicar as suas obras. Talvez você vai entender a parte dEle na cura de corpos enfermos. Enquanto eu tento explicar o Espírito Santo, enquanto Ele trabalha nestas grandes obras malagrosas, agora lembre-se de algo. Antes de eu começar a falar sobre essa pessoa maravilhosa da Trindade, nunca se esqueça que aquele que é tão importante é Jesus Cristo. O grande sacerdote, o próprio Filho Deus vivo. Nunca perca Jesus de vista. Mesmo nessas maravilhosas obras milagrosas, quando eu falo sobre o grande Espírito Santo e o grande mover do poder invisível. E você sente a presença gloriosa do Espírito Santo, pois a sua presença está na Terra, agora mesmo. Sua presença está aqui. Jesus, nesta hora, se encontra na posição de grande sumo sacerdote, a mão direita de Deus o Pai. Mas a pessoa do Espírito Santo está na Terra. Ele se move sobre as pessoas, ele se move sobre grandes congregações. E é realmente o poder do Espírito Santo. É realmente a pessoa do Espírito Santo que as pessoas sentem quando elas falam sobre este poder formigante que se passa pelos seus corpos. Quando eles falam sobre este grande calor em seus corpos, você os ouviu dezenas deles. Enquanto testemunham a virtude que cura, do poder de cura, e dão seu testemunho a respeito da cura de seus enfermos corpos. você vem ao culto e você chora e você se pergunta o porquê você chora. Você não entende isso. É a presença do Espírito Santo que você realmente sente. As pessoas não entendem o poder arrebatador do Espírito Santo. Nem eu entendo. Eu estou tentando de dizer. Eu sou a primeira a admitir. Eu não entendo o poder arrebatador do Espírito Santo. Eu vi perante mim arrebatado por este grandioso poder invisível, essa grandiosa força invisível. Eu sei melhor do que qualquer um que eu não tenho nada a ver com absolutamente nada disso. Às vezes eu acho que o velho corpo físico simplesmente não está preparado para tanto poder. Essa é a razão que por um desses dias este mortal terá que revestir da imortalidade para estar capaz de suportar a presença de um Deus Santo. Estes ainda são corpos físicos submetidos à doença, à morte. Mas em algum dia isto que é mortal será revestido da imortalidade. Em algum dia isto que ainda é corruptível quando eu me visto como que é incorruptível. Essa é a gloriosa mensagem da ressurreição. essa é a gloriosa mensagem da Páscoa. Mas ainda é o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. Você e eu não conseguimos começar a entender. O poder do Espírito Santo é o maior poder do mundo. Hoje eu tenho motivos para dizer para você que eu acredito em milagres. Mesmo que eu não entenda esses milagres. Quem poderia entender Deus? Quem poderia entender o poder de Deus? Quem poderia compreender totalmente aquele que falou ao mundo para vir a existência? Que falou aos planetas para vir a existência? Quem poderia analisar aquele que disse que haja luz? E houve luz? Quem poderia entender o trabalhar do Espírito Santo? houve um que entendeu e essa pessoa foi Jesus? Essa é a razão que antes mesmo que Jesus se tornasse carne antes mesmo que ele se oferecesse a Deus para ser entregue antes mesmo de vir a terra em forma de homem tanto homem como se nunca fosse Deus ele se ofereceu através do Espírito Santo para ser entregue porque ele sabia que como homem na forma de homem tanto homem como se nunca fosse Deus ele não poderia realizar esses milagres em si mesmo foi uma das maiores revelações que ele já me deu ele teve que colocar total confiança ele teve que colocar sua total confiança no Espírito Santo esse grande poder de ressurreição tudo depende do Espírito Santo ele conhecia o poder do Espírito Santo essa foi a razão pela qual um dia ele se voltou para aqueles que estavam questionando ele ele se voltou para seus adversários ele se voltou para os céticos e disse se você não vai acreditar que eu sou tudo que eu digo que eu sou então acredita em mim pelas obras vocês veem esses milagres vocês veem a maravilhosa manifestação do divino e o poder na pessoa a quem ele estava se referindo era o Espírito Santo o Espírito Santo não é uma nova pessoa que acabou de chegar na cena saiba disso os santos do Antigo Testamento conheciam o poder do Espírito Santo você fala sobre a manifestação do milagroso na vida de Gideão na vida de Sansão o milagroso na vida de José o que foi isso nada nada mais nada menos do que o poder do Espírito Santo Davi conhecia o poder da grande terceira pessoa da trindade essa é a razão pela qual ele gritou não retires de mim o teu Espírito Santo você pode levar tudo que eu tenho o Davi disse mas eu sei onde está o meu poder eu sei onde está o segredo do sobrenatural está no Espírito Santo não retire o teu Espírito Santo de mim eu posso agradar de alguma forma com o melhor que eu sei e de alguma forma eu sinto que eu falho em tentar explicar essas coisas para você eu olhei para os céus mais de uma vez eu disse oh Pai celestial me perdoe pela minha incapacidade por favor eu serei capaz de contar melhor eu quero muitíssimo explicar algo para você e eu não sei como passar isso para você eu não tenho nada a ver com esses milagres que as pessoas estão falando milagres não tenho nenhuma virtude de cura e ainda assim as pessoas estão falando sobre os milagres e eu também fiquei lá maravilhada quando tão grandes tão grandes nozes e apenas sentado aqui no culto hoje apenas sentado aqui apenas alguns minutos atrás meu pai colocou a mão no rosto e percebeu que os tumores tinham sumido eles não estavam lá qual é a resposta qual é a resposta dessas pessoas que estão sendo curadas pelo poder de Deus cura de cânceres artrite qual é a resposta é a mesma a mesma pessoa em quem Jesus tinha confiança total confiança e não há nada tão emocionante quanto a palavra de Deus e aqui está o segredo Jesus entendeu ele sabia essa era a razão antes dele vir ele se ofereceu através do Espírito Santo para ser dado e haveria milagres que Jesus sabia que ele não faria como um mero homem em forma de carne ele tinha o poder de realizar esses milagres nenhum homem pode fazer milagres saiba disso é preciso o poder do sobrenatural Jesus entendeu isso no capítulo 10 de atos versículo 38 Deus 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 ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele onde estava o segredo Jesus foi um instrumento mas foi o Espírito Santo o Espírito Santo através dele que curou a palavra de Deus diz assim Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e lá houve milagres a mesma coisa que aconteceu hoje não é de admirar que haja tanta emoção em relação ao Espírito Santo não é de admirar que existem milhares de milhares que estão testemunhando este grande poder não se limita apenas a este ministério saiba disso por favor acredita em mim este é o dia do poder especial porque o Espírito Santo sabe que ele está indo embora essa gloriosa dispensação do Espírito Santo tão certamente a dispensação de Jesus Cristo o Filho chegou ao fim e Jesus voltou para o Pai de onde ele veio então certamente em algum dia desses chegaria ao fim da dispensação do Espírito Santo e o Espírito Santo sabe que ele está prestes a partir a palavra profética está sendo cumprida e Deus está fazendo algo especial nesses dias é um momento de graça é um momento de misericórdia essa grande emoção que está permeando a própria atmosfera essa grande emoção neste dia glorioso novamente onde milhões estão acreditando em milagres e vendo a manifestação deste grande poder o mover desta grande pessoa sobre a terra o Espírito Santo você sentou lá no auditório você sentiu aquele brilho quente passando pelo seu corpo era o poder dele Jesus entendeu ele sabia como você sentiu como raio de eletricidade passando pelo seu corpo era o poder dele o poder do Espírito Santo enquanto você está sentado aí agora há algo que está acontecendo com você e você não entende eu não entendo totalmente mas eu sei que é tão real quanto a pessoa de Deus é o poder do Espírito Santo você já viu o vento não nenhum homem já viu o vento mas você e eu vemos o resultado do vento nós vemos o resultado daquela grande força causada pelo vento nenhum homem viu o Espírito Espírito Santo esta poderosa terceira pessoa da trindade eu nunca vi você nunca ouviu mas através destes grandes milagres esta grande força sobrenatural invisível na cura destes corpos enfermos em seu glorioso poder arrebatador novamente estamos vendo o resultado da grande força invisível o poder do Espírito Santo enquanto ele estiver ainda aqui conosco continuaremos a ver milagres o o Tchau, tchau. Eu acredito em milagres com todo o meu coração. Você me ouviu dizer isso inúmeras vezes. Nunca se esqueça disso. Mas sempre lembre-se do porquê eu acredito em milagres. É porque eu acredito em Deus. E chegará o momento em que não vou me importar quem quer que você seja. Se você é pobre ou se foi abençoado com os bens deste mundo. Não faz diferença qual seja a sua nacionalidade. Mais cedo ou mais tarde. Se você faz parte da humanidade. Você vai precisar de um milagre de Deus na sua vida. E quando você precisar deste milagre. Ele estará lá. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que significa tudo no mundo para mim. Sou absolutamente dependente da pessoa de quem eu vou falar. É a maravilhosa terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo. E eu quero que você se familiarize com essa personalidade. Ele é uma pessoa. Milhões estão falando sobre o Espírito Santo. E há tantas outras ideias sobre essa terceira pessoa maravilhosa da trindade. Mas lembre-se de algo. Ele é mais do que apenas uma influência. Ele é mais do que apenas Espírito. O Espírito Santo é uma personalidade definida. É minha firme convicção. E ninguém pode ter um conhecimento verdadeiro dessa personalidade maravilhosa. Até que ele habite no coração. No vaso. No corpo de um indivíduo. Eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu sei que o Espírito Santo que está na Terra. É aquele que manda forte convicção para o indivíduo antes de ele nascer de novo. Lembre-se de que toda convicção. Se você tiver qualquer convicção. Qualquer dos pecados no julgamento que está por vir. É o Espírito Santo que é o poder de convicção da trindade. Essa personalidade maravilhosa está com todos os crentes. Se você já foi nascido de novo. Se você teve essa experiência maravilhosa de novo nascimento. Essa experiência que chamamos de salvação. Regeneração. O Espírito Santo está com você. Ele está com cada cristão. Mas há uma experiência. Uma experiência gloriosa. Onde ele não está apenas com você. Mas a palavra de Deus diz que ele estará em você. E nenhum cristão. Nenhum indivíduo. Pode realmente conhecer. Como é a pessoa do Espírito Santo. Você não tem um verdadeiro conhecimento da personalidade dele. Até que você tenha a experiência maravilhosa. Do Espírito Santo. Habitando em você. Eu quero tanto. Nesses próximos minutos. Dizer a você como ele realmente é. Eu sei que eu vou falhar completamente. Pois nenhum vocabulário humano. Poderia começar a dizer. Como essa pessoa maravilhosa é. Essa personalidade viva e maravilhosa. Eu sei que eu vou falhar. Mas se eu puder tentar pelo menos um pouco. Porque ele significa muito para mim. Ele é o segredo. Do poder na minha vida. Ele é o segredo. Deste ministério. Em primeiro lugar. A palavra de Deus diz. Porque todos os que são guiados. Pelo Espírito Santo. Nós vemos pela palavra. Que ele conduz. Ele guia. E se ele conduz. Então nós o seguimos. Eu penso nisso com muita frequência. Tantos dos filhos de Deus. Tiveram a ideia de que eles conseguem. Conduzir o Espírito Santo. E é quando entramos em todas as nossas dificuldades. E todos os nossos problemas. Eu os tenho visto repetidamente. Tentando usar o Espírito Santo. Tentando guiar o Espírito Santo. Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um dos maiores de todos os conhecimentos que já me foram dados. Quando eu aprendi o segredo. De permiti-lo conduzir. Guiar. E aprendi a seguir. E aprendi a seguir. Se eu te dissesse que era fácil. Não é fácil. Mas é um dos maiores segredos que um cristão pode aprender. E eu sigo tão de perto. Nos grandes cultos de milagres que você nunca saberá. E pode haver sete mil pessoas por aí. Ou talvez apenas cinquenta. E ainda há uma pessoa. Da qual estou constantemente consciente. Há uma personalidade. Que eu tenho muita consciência. Eu sigo tão de perto. E ele conduz. Enquanto ele conduz. A sua própria presença. Aquela grande força invisível. Se instala. Em um grande auditório. Cheio de pessoas. Essa grande personalidade invisível. Que é tão real. Quanto o ar. Tão forte. Quanto a maior força do vento. Que já soprou. E ainda assim. Nenhum homem jamais viu o vento. Esse grande poder. Essa grande personalidade. Movendo-se sobre os homens. E mulheres. E eu sigo. Tão de perto. Enquanto ele conduz. Eu espero. Pela sua liderança. Aprenda esse segredo. Se você não tiver certeza. Se você não tiver certeza. Espere. Que ele o guie. A Bíblia ensina. Que essa grande personalidade maravilhosa. O Espírito Santo. Também intercede. E intercede. Por você e por mim. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Como pode. Qualquer um dos filhos preciosos de Deus. Ser derrotado. Quando temos a grande mão direita. De Deus o Pai. Em uma posição de grande sumo sacerdote. O próprio filho do Deus vivo. Que vive para interceder. Como você pode. Viver um momento da sua vida. Em derrota. Quando você tem. O grande sumo sacerdote. Intercedendo por você. O próprio filho do Deus. Vive em cada momento da sua vida. Noite e dia. Mas mais do que isso. Você tem essa personalidade. O Espírito Santo. O grande poder da trindade. Que intercederá por você. Para que você possa conhecer. A vontade perfeita de Deus. E as vezes eu acho. Que a coisa mais difícil do mundo. É saber a vontade perfeita de Deus. Deixe-me ler algo que é precioso. Ah é tão precioso. Do mesmo modo o Espírito. O Espírito Santo. Nos auxilia em nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar. No entanto o próprio Espírito. Intercede por nós. Com gemidos. Impossíveis de serem expressos. Por meio de palavras. E aquele que som dos corações. Conhece perfeitamente. Qual é a intenção do Espírito. A conhecer. Qual é a intenção do Espírito. Quantas vezes. Tenho procurado saber. Qual é a intenção do Espírito. E não para por aí. O Espírito. O Espírito sabe. O que está na mente de Deus. E aquele que som dos corações. Conhece perfeitamente. Qual é a intenção do Espírito. Porque ele suplica pelos santos. Em conformidade. Com a vontade de Deus. Me atrevo a dizer. Que todos nós. Já estivemos. Em nossa vida. Numa posição. De não saber. Qual é a vontade de Deus. Então chegamos a uma encruzilhada. Apenas uma decisão. Que tomamos. Está na perfeita vontade de Deus. Eu já estive nessa posição. E você também. E Deus tem uma vontade perfeita. Eu creio nisso. Nesse exato momento. Deus tem uma vontade perfeita para você. Deus tem uma vontade perfeita na minha vida. Ao tomar decisões. Deve ser feito. Na vontade perfeita de Deus. Porém somos humanos. E chegamos ao ponto. Onde buscamos a vontade dele. E não sabemos qual é a vontade dele. E você me pergunta. O que fazemos nessas situações? Espere. Apenas espere nele. Não faça nada. Além de esperar. Quando você não tem certeza. E enquanto você espera. O Espírito Santo. Intercederá. Por você. Sabendo a perfeita vontade de Deus. Mas lembre-se de algo. Você só pode conhecer. A sua vontade perfeita. E Ele só vai interceder por você. Diante do trono do Pai. Buscando a vontade de Deus. Em seu nome. Quando você chega a um lugar. Onde você não tem nenhuma. Vontade própria. E as vezes eu acho. Que é a coisa mais difícil no mundo. Eu tenho uma vontade separada da vontade de Deus. Você. Como um indivíduo. Tem uma vontade separada da vontade do Pai. Jesus. Em forma de carne. Tinha uma vontade separada. Da vontade do seu Pai. Mas lembre-se daquela grande experiência na vida do Filho do Deus vivo. Antes de que Ele pudesse morrer na cruz. E pagar o preço pela redenção do homem. Ele também teve que chegar a um lugar. Onde poderia olhar para o céu. E dizer. Pai. Entretanto. Que não seja feita a minha vontade. Mas o que tu desejas. O próprio Filho do Deus vivo. Teve que render a sua vontade. A vontade do Pai. E as duas vontades se tornaram uma. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Não é fácil te dizer. Eu só conheço com Ele. Eu só conheço. Por meio da revelação espiritual. Mas chega um momento em nossa vida. Quando nós o amamos o suficiente. Nós o amamos plenamente. Que olhamos para o céu e dizemos. Não duas vontades. A sua vontade e a minha. Mas uma vontade. E eu rendo a minha vontade. A vontade dele. E então fica impossível não entender a vontade de Deus. Tem mais uma coisa. Essa personalidade maravilhosa. Você tem que tê-la. Você não pode viver a sua vida sem Ele. Você não pode viver uma vida plena sem Ele. Lembre-se de outra coisa. O Espírito dEle testemunhará com o seu Espírito. E nós estamos vivendo uma hora de grande engano. A Bíblia ensina nos momentos finais dessa dispensação. Há um grande engano no mundo. Tão certo quanto há uma verdade. Sempre há algo falso. Mas o Espírito dEle testemunhará com o seu Espírito. O Espírito dEle. Nessa hora de grande engano. Espere. Tenha certeza. de que o Espírito dEle testemunha com o seu Espírito. Aleluia! 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Para me defender Quando o inimigo Chegasse como uma corrente de águas Eu não estaria sozinha Eu poderia levantar a minha cabeça Eu poderia endireitar os meus ombros Eu poderia me levantar E enfrentar o mundo inteiro Sabendo que aquele Em quem eu coloquei a minha segurança A minha confiança O Espírito Santo Estaria lá para me defender Você nunca estará sozinho Nunca Você não terá que lutar Contra as suas próprias batalhas Nem por um segundo O Espírito Santo Essa personalidade gloriosa Estará lá A personalidade invisível Estará lá Para te defender E você pode contar com ele Para a vitória O Espírito Santo O Espírito Santo É um poder Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você sabe, antes mesmo de eu dizer, eu acredito em milagres, e milagres acontecem todos os dias, enquanto Deus ouvir e responder orações, sempre haverá milagres. Lembre-se disso. E você e eu acreditamos em milagres porque acreditamos em Deus e no poder da oração. Hoje, eu não vou ter nenhum convidado. Eu só vou conversar com você. E eu espero que você tenha a sua Bíblia com você. E que de alguma forma eu possa tornar Jesus um pouco mais real pra você. Você ouviu sobre esses milagres maravilhosos. Porém, a maior necessidade em sua vida é a cura espiritual. O grande toque espiritual. Muitos de vocês sabem que o Dr. Freilin é o pastor da igreja First Covenant em Mineápolis. É uma igreja muito maravilhosa. Uma igreja muito conservadora. O Dr. Freilin foi um dos pastores de Mineápolis que cooperou conosco quando estivemos lá em um culto recentemente. O Dr. Freilin estava sentado na plataforma com outros pastores. E durante aquele culto, o poder de Deus começou a cair por toda a arena. Foi emocionante. Se você já foi a um dos cultos, você entenderá o que eu estou falando. E assim, naturalmente, foi a coisa mais linda. De repente, o Espírito Santo desceu sobre o Dr. Freilin. Esse pastor muito conservador. E foi algo que você não pode descrever. Não há palavras no vocabulário humano pra descrever bem essas experiências espirituais. Três ou quatro dias depois dessa bela experiência espiritual, eu recebi essa carta pessoal do Dr. Freilin. E eu quero apenas compartilhar com vocês um parágrafo de uma carta pessoal que ele escreveu pra mim. Pessoas da minha congregação e outros pastores me perguntaram sobre a experiência de ficar sob o poder do Espírito Santo quando você me tocou. O que posso dizer que foi muito simples e bonito foi, na verdade, o sentimento espiritual não sensacional, mas normal. E longe de ser como alguns poderiam imaginar, extremamente diferente de qualquer outra manifestação espiritual adequada. Parecia trazer junto, para harmonizar naquele momento, todas as belezas e os encantos que o Espírito Santo havia anteriormente dado. Estar sob a unção do Espírito é verdadeiramente um estado normal. Tudo ou demais é anormal. E isso vem do pastor, talvez uma das igrejas mais conservadoras em Minneapolis, Minnesota. O pastor da igreja First Covenant. E por isso hoje, só pra alguns minutos, vamos falar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu descobri algo recentemente, e é o fato de que é maravilhoso ver a manifestação do Espírito Santo. Lembre-se de algo, o Espírito Santo é uma pessoa. Não apenas um dos atributos, não apenas uma influência. O Espírito Santo é definitivamente uma pessoa como Jesus. O Filho de Deus é uma pessoa. Como Deus é uma pessoa. Com uma personalidade muito definida. E vemos a manifestação do poder do Espírito Santo. E quando você vem nesses cultos milagrosos, todos nós vemos as manifestações simples do poder de Deus na cura de corpos enfermos. Você fica emocionado com isso. É sobrenatural. Essa é a razão pela qual você não precisa que a Catherine Kuhlman imponha as mãos sobre você. Ore por você. Essa é a razão. É tão maravilhoso que as pessoas sentadas lá nos cultos sejam instantaneamente curadas por este grande poder invisível. Essa grande pessoa invisível. Isso é emocionante. É emocionante ver a manifestação do seu poder. E o seu povo caem no poder do Espírito Santo. Chame do que quiser. O poder arrebatador. Eu sempre me divirto com aqueles que não sabem nada sobre o Espírito Santo. E usam o termo moderno que eles foram eletrocutados. Eu acho que é a primeira vez em toda a minha vida que eu usei esse termo. Mas é provavelmente um termo moderno. Mas eu não sei como melhor descrevê-lo do que apenas dizer que eles caíram no poder de Deus. É o Espírito Santo. Eu não entendo. Você realmente acha que eu entendo isso? Eu não entendo. Como é que um grande homem de 90 ou 102 quilos parado e de repente em apenas uma fração de segundo. Seu corpo está prostrado no chão? Eu não tive nada a ver com isso. Acredite em mim. Eu não tenho nada a ver com o poder arrebatador do Espírito Santo. Eu fico lá parada. Mas eu não posso te dar uma explicação. Exceto pelo fato de que talvez esses nossos velhos corpos físicos não sejam equipados para tanto poder. Talvez essa seja a razão antes de podermos nos levantar e ver Deus face a face. Pois a sua palavra diz que nenhum homem viu Deus. Antes de podermos estar na sua presença sagrada. Isso que é mortal deve revestir-se da imortalidade. E isso que ainda é corruptível deve revestir-se da incorrupção. Porque ele é um Deus santo. E esses nossos corpos mortais não conseguem ficar na presença de tal santidade. Estes corpos físicos que estão suscetíveis à doença e ao pecado. Este físico. Essa corrupção. Isso não é simplesmente equipado para a santidade de Deus. Nem equipado para tanto poder. Mas quando estivermos em sua gloriosa presença. Depois que o velho coração der sua última batida. Teremos nossos corpos ressuscitados. Novos corpos. Corpos gloriosos. Oh que emocionante. É maravilhoso ver as manifestações dos dons do Espírito. E eu acredito nos dons do Espírito com todo o meu coração. E ver esses dons se manifestarem. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Não mesmo. Eu acredito que existem literalmente milhares e milhares de homens e mulheres. Que estão no grande movimento carismático. E que veem apenas as manifestações do poder do Espírito Santo. Que sabem tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Você o conhece como uma pessoa? É a maior experiência do mundo? Paulo conheceu essa experiência. Ele sabia. Paulo não só conhecia o poder do Espírito Santo. Mas também conhecia a pessoa. E a personalidade do Espírito Santo. É por isso que ele escreveu. Toda a graça do Senhor Jesus Cristo. Quem pode compreender? E onde qualquer um de nós estaria nesta mesma hora. Se não fosse pela graça incomparável. E ele continuou. Quem pode compreender o amor de Deus? Ainda assim nós o vemos manifestando constantemente em nossas vidas. E na vida dos outros. Mas Deus não parou por aí. E a comunhão. E a comunhão. Do Espírito Santo. Ah, essa comunhão. Ele é mais real para mim do que qualquer pessoa terrena. Que eu já conheci. Sabe? Que uma vida consagrada é uma vida solitária. Eu mentiria se te dissesse que não é uma vida solitária. É sim. E você diz. Catherine Kuhlman. Você está falando sobre o fato de que sua vida poderia ser uma vida solitária? Você não entende. Você realmente não entende. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que te cercam constantemente. Milhares de pessoas. Minha vida social é muito limitada. Quase agora. É porque, veja. Eu estou ocupada fazendo a obra do mestre. Mas há uma comunhão que eu sei que é maior do que qualquer comunhão humana. Que qualquer ser humano já viu. Há uma proximidade. Há uma comunhão com ele que é a coisa mais preciosa que eu tenho nesta minha vida. Paulo sabia disso. Essa é a razão pela qual ele falou dessa comunhão. E a palavra de Deus fala dessa comunhão assim. Tantos, quantos são conduzidos pelo Espírito. E há milhares hoje, professando o poder do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Que não sabem praticamente nada sobre o ser guiado pelo Espírito. E lembre-se de algo. Quando você está sendo guiado, você segue. Você não conduz. Você sabe mesmo o que significa ser guiado pelo Espírito? Segui-lo. Há uma proximidade. Eu te digo a verdade. Você me pergunta. Como posso estar nesse Espírito, Senhor Itacumo? Como posso estar no grande culto? Quando você clama por uma cura lá em cima na sacada. E há milhares e você não consegue nem mesmo ver aquela fileira de cima da sacada. E ainda assim, você sente. Você sabe. O Espírito Santo testemunha que alguém está sendo curado. Não, meu amigo. Não é PS. E eu imploro a você. Por favor, não rotule como PS. Eu não sei nada sobre PS. Seja o que for. Eu nem nunca li um livro. Nunca li nada sobre PS. Eu sei algo que é maior. Eu conheço uma pessoa. Eu conheço o poder. E eu o sigo. Sou guiada por ele. E me tornei tão sensível a ele. Totalmente inconsciente. Dos tronos lá de fora. Eu só estou consciente da liderança do Espírito Santo. Tantos quantos são conduzidos pelo Espírito. Mas existem milhares hoje que estão tentando conduzir o Espírito. E essa é a razão pela qual você sai da vontade de Deus. É por isso que você cai no fanatismo. É por isso que você faz coisas tão feias e indecentes. É por isso que você critica tanto algo que é tão bonito e tão maravilhoso. É por isso que há tais manifestações na carne ao invés do Espírito. O Espírito Santo não é uma pessoa ou um poder que você e eu podemos usar. O Espírito Santo deve sempre usar o vaso rendido. Então eu quero que você veja outra coisa tão maravilhosa. Quando você realmente conhece a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que há um momento em cada vida. Eu não importo quem você seja. Não importa o quão profundamente espiritual você possa ser. Quando você não conhece a vontade perfeita de Deus. Quando você não sabe como orar. Como uma mulher me disse outro dia. Eu havia entrado em uma loja. E ela confiou em mim. E disse... Eu acabei de descobrir que minha mãe tem câncer. E eu não sei como orar. Eu não sei se devo orar para que Deus a leve. Porque é a hora de levá-la. Ou se orar para a cura do corpo físico. Ou talvez você tenha chegado à beira do seu mar vermelho. E você não sabe exatamente como orar. É muito difícil às vezes. Mas lembre-se de algo. Alguém que conhece a perfeita vontade de Deus. Aquele que é a perfeita sabedoria. Aquele que tem conhecimento perfeito. E quando você chega ao lugar onde você não sabe como orar. E você é espiritual o suficiente. Quando você chega ao ponto de rendição. Onde você entregou a sua vontade à vontade de Deus. E as duas vontades se tornaram uma só vontade. E eu estou te dizendo algo que você talvez não precisará amanhã. Ou no dia depois. Mas tão certo quanto você faz parte da humanidade. Você vai precisar de uma coisa que eu estou te dizendo agora mesmo. Quando você chegar ao lugar onde você não tem vontade própria. em uma determinada situação. E você cedeu completamente a sua vontade. Nessa situação. A vontade dele. E as duas vontades se tornaram como uma. A vontade dele. E você deixa a situação completamente. Para sabedoria do Espírito Santo. Ele intercederá por você. Ele irá perante o trono de Deus. E orará com você. E através de você. E em você. E você não pode perder a vontade de Deus. Eu prometo a você. Você conhece o Espírito Santo nessa sua vida de oração? Onde você não luta contra a vontade de Deus. Onde você não luta contra a vontade de Deus. Mas onde você se entrega. A vontade dele. E tem mais meu amigo. Quando se trata da poderosa terceira pessoa da trindade. Então. A manifestação do seu poder. Os dons do Espírito. Mais do que a cura do físico. Há uma comunhão. Há uma comunhão. Aquele que tira a solidão. Da sua vida. Você pode confiar nele. Jesus confiou nele. E ele o conhecia melhor. Do que eu já conhecia. E eu sinto. Que se Jesus. Poderia confiar nele. Certamente. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Para me conduzir. Eu posso confiar nele. Para me guiar. Eu posso. Confiar nele. Para me proteger. E para me envolver. Com a sua presença divina. Eu posso confiar nele. Com a sua presença divina. Eu posso confiar nele. E eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Amém. Amém.